Eu conheço operações de franquias e eles vão até um determinado ponto, porque tem coisas que tem que resolver lá no bairro, é local. Não dá para a franqueadora falar, ó, desse bairro você vai fazer assim. Não, não, é o empreendedor que tem que fazer. E o que vocês atribuem ao que é da franqueadora, que é o treinamento, etc, e aquilo que é o que eu chamo de o tempero de vocês? Sim, é o que eu sempre falo, assim, a gente tem que buscar o tempo todo uma diferenciação e a nossa receitinha de bolo. Então, chegou em 2022, a gente falou, não, nós precisamos nos diferenciarmos um pouco mais, né, com algumas, uma parte de tecnologia, por exemplo. Em 2022, nós adquirimos um scanner intraoral para ajudar tanto nas avaliações, entramos na era do fluxo digital mesmo, contratamos, um dos nossos prestadores de serviço é o maior, o melhor laboratório de prótese do Brasil, né, então a gente entrou no fluxo digital com eles, compramos um aparelho de analgesia inalatória, que é aquele gázinho que te dá uma certa tranquilidade e relaxamento na hora de fazer procedimentos, porque a gente tem, por incrível que pareça, eu nem imaginava isso, né, pessoas com uma fobia muito, de um nível muito, muito, muito alto, muito elevado, então a gente consegue atender essa pessoa com mais tranquilidade, com mais relaxamento, com menos angústias, né, com menos traumas, digamos assim. Então a gente também investiu nessa parte de tecnologia, né, no mais é isso, né. Isso é um diferencial para vocês investirem mais em tecnologia, só que em termos de, aquilo que você falou, de parcerias com os comércios locais, em termos de digital, em termos de gestão, de processo comercial, tem muita coisa que eu tenho certeza que vocês implementaram, legal, a franqueadora foi até aqui, mas dá para melhorar, e aí vocês começaram a ir mais longe. Quais foram esses pontos que você considera que foram mais importantes, que vocês implementaram, além do que a franqueadora treinou vocês, mas que deu, deixou ponteiro, como a gente fala, né, que deu resultado ali na ponta, de fato, em vendas. É, eu acho que assim... Desculpa, porque a gente está num dos mercados... Extremamente competitivos. Exatamente, e o mercado de odontologia no Brasil é o mais competitivo, o mercado de odontologia do mundo. Sim. É absurdo, é muita gente. É. Então, se você não se diferenciar, se você não for além daquilo que é o básico para ser feito, cara, esquece, porque tem um cara do teu lado, ali no prédio do lado, que também é muito bom. É. E a técnica é muito boa, e as faculdades são muito boas. Então, não é mais o diferencial de, ah, eu li um dentista melhor do que o outro. Não, tem muita gente boa. E aí, né, o além disso é que é onde fica o diferencial do negócio. Eu acho que um dos grandes pontos aí é o nosso treinamento de equipe. É um treinamento absolutamente voltado para o encantamento, para o atendimento, uau. Uau, a pessoa chega lá e ela tem que ter essa jornada, essa percepção, esse momento dela, que é ali que é uma odontologia voltada para cuidados preventivos, né? A gente bate muito nisso, saúde bucal, cuidados preventivos, cuidados conservadores. E a gente passa isso por cada pessoa, por cada um dos nossos colaboradores. Eles estão preparados para passar essa percepção e entregar esse resultado. Então, eu acho... Tem um treinamento de equipe. Tem um treinamento de equipe muito forte, muito forte. Muito bom, muito bom. Muito forte. Quantas pessoas você tem no seu time hoje? Olha, tirando os prestadores de serviços, vamos falar da linha de entrega de dentistas, nós fomos em sete. Legal. E aí, todos eles... Na verdade, isso não é só um treinamento, né? Vira uma cultura da empresa, um dos valores da empresa. Cultura, cultura. Essa é uma coisa que eu já consegui estabelecer, a cultura da nossa clínica. E essa implantação de cultura você fez de uma maneira mais formal ou foi reflexo do seu comportamento e do comportamento dos seus clientes? Eu acho que é um reflexo do nosso comportamento, mas chegou um momento que eu escrevi, quem sou eu, quem é ele e como que a gente quer que as pessoas nos vejam e nos sintam e que a equipe trabalhe em cima disso, né? Que é foco no resultado, a satisfação do cliente, um ambiente alegre, um ambiente gostoso, um ambiente bom e o crescimento do colaborador. Isso é uma coisa que, para todo mundo que entra lá, eu falo aqui, a gente trabalha todo mundo por um mesmo objetivo, inclusive financeiros, né? Olha, e pelo que você está me falando, eu posso te... Talvez você saiba essa informação melhor do que eu, obviamente, mas eu posso te afirmar que dentro do cluster A, vocês devem estar muito bem posicionados. Porque muita gente que monta franquia, monta franquia porque não sabe ser empresário. E a pessoa vai, cara, eu preciso que a franquiadora me entregue tudo mastigado para eu fazer. Mas ele não sabe que aquele mastigado é 30%. Os outros 60%, 70%, 80% às vezes é você lá no teu bairro, é você na gestão do teu time, é você contratar direito, é você treinar o teu time de vendas, muita coisa. E aí, quando a pessoa entra em uma franquia e ela não sabe como fazer esse tanto de coisa, ela espera que a franquiadora faça. Cara, a franquiadora não vai fazer milagre, não tem como. Você tem que fazer a tua parte. E daí, o que a gente vê, e a gente já atendeu franquia, a gente já esteve treinando franquiados, uma franquiadora grande. Grande é de 400 franquiados, a gente treinou o time franquiado. A gente via que tinha muito franquiado que, primeiro, era mono franquiado, primeiro negócio dele, primeira franquia, e ele não era empresário, ele não sabia. Ele era ainda a cabeça CLT, mas com um negócio. E daí, obviamente, que dá muito errado. A pessoa não sabe controlar os números, ela acha que ela está no emprego. Não, agora você é dono do seu próprio negócio. Então, eu diria que vocês estão bem no Cluster A.